A nova classe Smoker Bomb finalmente está chegando rapaziada, e tem também Skin 9 em comemoração ao 4 de Julho americano, vamos dar uma olhada. Salve classe, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Highlander e hoje a gente vai trazer mais notícias de Call of Duty Mobile. Se você não conhece meu canal ainda eu trago vários conteúdos de Call of Duty Mobile, então se inscreve aqui para você ver as próximas notícias, e também ver os testes que eu faço aqui com armas, com classe e tudo mais. E hoje especificamente a gente vai falar sobre uma classe que vai trazer muitos vídeos de testes, que é a classe Smoker Bomb. A classe que está sendo esperada aí, pessoal, vou trocar minha tela para mostrar para vocês do que eu estou falando, porque ela vai chegar na quinta-feira à noite, amanhã de noite no horário aí do Brasil, beleza? Vamos trocar a tela que eu vou mostrar para vocês. Bom, para você que não está ligado ainda, tem uma classe que é essa que está aqui em cima, que é o Bombardeiro de Fumaça, Smoker Bomb. Ela ainda está ali para ser liberada, como vocês estão vendo aqui em cima, olha só. E saiu no Facebook do Vietnã, eu vou botar o videozinho aqui, quem me mandou foi o Diamond lá do meu grupo do WhatsApp aqui do canal. Ele me mandou esse vídeo aí com a data dia 3 de julho lá no Sudeste Asiático. Então dia 3 de julho no Sudeste Asiático é dia 2 de julho no Brasil, às 9 da noite, que é normalmente quando tem as atualizações do COD Mobile, beleza? Então eu vou dar uma olhada aqui só para vocês verem rapidamente o que essa classe faz. E eu fiz um review dela aqui num vídeo atrás, eu vou deixar o card lá em cima aparecendo para vocês darem uma olhada, que na minha opinião essa classe vai ser muito roubada. Vai ser uma das classes que vai estar aí no top tier, né? Tipo, tem que selecionar a classe para você poder ter algum tipo de vantagem sobre os squads inimigos. Eu vou mostrar para vocês porque aqui nesse vídeo, nesse vídeo deles aqui, olha só. Bom, olha só pessoal, o que essa classe faz, ó. Você joga ali a sua granada de fumaça, isso funciona com a granada de fumaça e com a própria classe, ó. Com a granada de fumaça ele te mostra ali a silhueta do seu inimigo. Isso é uma baita vantagem, rapaziada. Quando você toma tiro, você ganha velocidade de movimento, olha só. Ele está mostrando aí. E quando você usa a sua habilidade mesmo, olha lá. Quando você joga aqui, ó, ele solta várias bombas de fumaça, então faz uma área muito grande de bomba de fumaça. E você vê os inimigos lá, ó. Os inimigos ficam lentos, tá pessoal? Olha só, eles ficam lentos. E eles não conseguem usar a classe do drone, por exemplo, lá dentro. Então a gente vai fazer testes aí com o escudo, com o Trap Master, com o aéreo, para ver o que funciona dentro daquela bomba de fumaça, beleza? Então se você quer ver isso, rapaziada, se inscreve aqui no canal para receber notificação, quando eu fizer os testes, beleza? A segunda notícia de hoje, rapaziada, é essa skin aí, ó. LK-24 Justicar e a Battery Capital. Isso aí, rapaziada, é o que saiu lá no Código Arena, tá? Isso aqui eu peguei lá no Twitter do Murda Blast. Eu vou deixar o link do canal do Murda Blast no YouTube aqui embaixo para vocês verem. Ele sempre faz os vazamentos, mas enfim. Tem aí essa skin em comemoração ao 4 de julho americano, rapaziada. Esse anúncio aqui saiu no Código Arena, lá do Sudeste Asiático. Mas sendo o 4 de julho americano, ele deve vir para o global também. E sendo o 4 de julho, rapaziada, pode ser que já venha amanhã também. Mas é mais provável que venha aí na data mesmo do 4 de julho, que vai ser durante o final de semana. Não sei, vamos ver. Provavelmente vai ser roleta, né, rapaziada? Quando vê essas coisas assim, normalmente roleta. Mas vamos ver. A gente não tem mais informação ainda. A única coisa que eu sei é esse post aí, saindo a Battery do Capitão América aí, né, cara? Quase um Capitão América, mas enfim. Battery Capital e LK-24 Justicar. E aí a gente vai ver o que vem quando chegar aí no jogo, beleza? Então essas são as duas notícias de hoje. E por hoje é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tô começando a trazer umas notícias também. Tentando trazer alguma coisa de primeira mão aqui pra você. Mas é muito difícil, rapaziada. Porque eu não tenho tanto acesso, assim, às informações. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí. E comenta aqui embaixo o que você acha dessa classe do Smoker Bomb aí. Que tá prevista pra chegar amanhã de noite, beleza? Acha que vai ser forte, não acha? Coloca aí embaixo, vamos discutir sobre isso, beleza? Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Falou, valeu, fui. Tá ficando apertado.